Após 12 dias da colisão que matou os produtores culturais Francisco das Chagas Júnior e Bruno Queiroz, 10 peritos do Instituto de Criminalística do Piauí realizaram a reconstituição do acidente. O objetivo é descobrir as principais causas da tragédia. Toda a área que corresponde à Avenida Miguel Rosa e à Rua Jacobi Almendra foi interditada pelos peritos. Eles querem saber a real velocidade dos dois carros. Duas câmeras de segurança flagraram o momento do acidente que chocou várias pessoas em Teresina. Foram trazidos para a reconstituição dois veículos semelhantes aos da infração. Os peritos ainda querem esclarecer se este sinal, no sentido zona norte de Teresina, estava fechado para o condutor do Fusca, ou se aquele outro, no sentido zona sul da capital, estava fechado para o motorista do Corolla. Todas as imagens vão ser comparadas com as já coletadas. A dinâmica principal é tentar entender, através dessa simulação, quais eram as velocidades que cada veículo tinha na via respectiva, e também a principal delas, se o semáforo estava fechado, para qual dos veículos estava fechado e permitido para o outro. Então, a principal dúvida seria essa. A gente vai tentar sanar essas dúvidas que possam persistir, mas eu acredito muito que nós iremos conseguir solucionar todas as perguntas que foram feitas pela autoridade aqui do instante. Marcas do acidente ainda estão pela Avenida Miguel Rosa. Durante a simulação, o veículo, similar ao Corolla, passou várias vezes pela Avenida. Três peritos entraram no Fusca e colheram mais detalhes. A reconstituição durou duas horas. A polícia militar e a S-Trans deram apoio aos trabalhos. O acidente foi no último dia 26 de junho, às 23 horas, 27 minutos e 10 segundos. O acusado é o corretor de seguros Moacida Silva, de 27 anos de idade. Ele pagou fiança e está em liberdade. O resultado da reconstituição será anexado ao laudo pericial e aos estudos microscópicos do velocímetro que estão sendo realizados na Universidade Federal do Piauí. A equipe vai se reunir lá no Instituto Criminalístico. Nós vamos compilar todas essas informações, tanto as que serão obtidas nesse levantamento, em conjunto com a do outro exame que foi feito com espectrometria Raman no velocímetro. As imagens do momento do acidente que também já foram analisadas e o trabalho do colega que fez no dia do acidente o levantamento de local. Todas essas informações serão compiladas e nós vamos produzir o laudo. E eu espero que no máximo, no prazo de 10 dias, nós tenhamos esse trabalho concluído. Obrigado. Obrigado.